Aí galera, hoje é domingo, que dia é? Dalo 3 né? 3 de fevereiro, Dalo aqui, Luquinhas, fiz o Down Patrol hoje, caí na água no Preu, olha como tá isso, isso não é uma série hein? Mostrando pra vocês aqui, o suel mágico de sul, como previsto entrou, cuidado que isso aí corta Lucas. E deixa eu filmar uma série pra vocês daqui a pouquinho.